Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. No Espaço Feminino de sexta-feira, você vai curtir com a gente um encontro, uma reunião de menininhas muito, muito, muito legais, abençoadoras. Vai ser um bate-papo muito edificante e eu convido você para ficar pertinho do Espaço Feminino, desse encontro de amigas. A gente com você aí de casa, participando dessa hora tão gostosa e aí vivendo esse diálogo com a gente. Você mesmo em casa pode aí pensar muitas coisas, crescer na mentalidade de Cristo, na mente de Cristo. Vai ser muito legal, porque hoje a gente vai conversar sobre o Ministério Pastoral Feminino. Pois é, a mulher também tem um dom ministerial. É o dom ministerial que a gente recebe do Senhor, o dom aí para pastorear. E Deus é que nos dá esse dom e a gente vai conversar sobre isso. Vai ser muito boa essa conversa. Eu convido você a ficar pertinho da gente para isso, ok? E ela, poder em forma de gente. Adriana Tode, minha amiga. Ah, e as frases da Márcia matam a gente. E hoje aqui a gente vai conversar contigo, amiga, sobre essa caminhada desse ministério que a mulher recebe, tem recebido do Senhor. E ela tem recebido esse ministério e ela tem vivido isso com tanto amor, né? A mulher tem recebido isso com tanta... E esse programa é tudo de bom para a gente falar sobre esse tema, para a gente fazer alguns esclarecimentos também, porque acho que rola uma confusão na cabeça das pessoas. Mas glória a Deus por esse tema. Não, mas é que, olha, é porque a palavra de Deus é simples e descomplicada. E o que Deus tem para a gente é tudo descomplicado. Verdade. Todo mistério é revelado, porque a palavra de Deus é revelada. Ela não precisa ser interpretada, ela é revelada. Então, ponto. E agora, olha só, essa criatura vem aqui, a pastora linda, maravilhosa, Gisela Xavier. Uau! Gisela Xavier. Amiga, amor, é obrigado por ver. É sempre muito bom. Agora, pastora, a gente também vai ter esse momento de esclarecer e tudo, vamos conversar sobre isso, mas também a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu estava falando com a Adriana, o quanto que a mulher tem entendido esse ministério, e esse dom, tem recebido com amor esse dom ministerial, né? Esse chamado, ela tem feito, ela tem dado o seu melhor. Não tem, a gente tem visto assim. Essa área é grande, né? Isso é feio só um pouco. Então, as mulheres estão se levantando e estão fazendo com galhardia, né? Isso. Ela voltou. Tava um tempinho sem vir, mas agora está com a gente, pastora Sandra Lencar. Galinha querida, que bom tê-la aqui. Uma conversa boa com as meninas, não é? Sobre esse ministério, esse dom ministerial que Deus tem nos dado, dado a todos nós, aos seres humanos, e a mulher ter recebido esse dom com tanto amor, com tanta dedicação, e a gente quer com você hoje, está pensando nesse dom, e também está orando por isso, né? Está cooperando com tantas mulheres que muitas vezes se sentem sós, indefesas nisso tudo, sozinhas nisso tudo. Talvez a palavra não seja aqui, indefesa. Mas hoje a gente quer que está cooperando com você, está animando você, que tem recebido do Senhor esse ministério, esse dom ministerial que é o pastorado. Pastorado, né? Às vezes fica receosa, né? Vamos orar, meninas? Não sei se a Letícia colocou aí. Colocou. Cada um no seu lugar. A pastora Sandra e a pastora Gisela que vão cantar. Não, não vou cantar não, é a Sandra. Porque, olha, se quiserem, podem cantar. A cadeira da cantora ali. A gente até aqui deve sair. Olha, eu sugeri da outra vez, que a pastora Gisela sentou aí, para ela cantar, eu sou uma florzinha de Jesus. Eu não sei qual que ela vai sugerir. Mas eu não sei, não. Você pode cantar se você quiser. Brincadeira, gente. Olha, a ideia aqui é a gente estar orando, vivendo esse momento de oração. E nessa semana nós começamos, na segunda-feira, a ministração no tema Crescendo em Fé, sobre a direção de Deus para as nossas vidas. E essa direção vem porque nós temos com Ele vivido relacionamento. e temos a direção dEle porque vivemos com Ele um relacionamento, sabemos que Deus é por nós, sabemos que Deus está conosco, sabemos que Deus vive em nós. Temos vivido nesse relacionamento uma direção sobre para onde vamos, quem somos. E nessa direção nós estamos crescendo, porque Deus tem sempre uma vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, olha só, pode parecer complexa essa situação em que você está vivendo, pode parecer difícil, pode ser que o caos esteja instalado, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai deixar com que o teu coração, vai produzir no teu coração esclarecimento, direção, fortalecimento, vigor, ânimo, porque Ele é aquele que trabalha por nós. O texto está aí no vídeo, Isaías 64, o versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido, percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha. Nós descansamos, mas Ele trabalha, porque Ele já fez tudo a nosso favor e Ele trabalha para quem? Para nós, que esperamos nele, uma espera de confiança, uma espera convicta. Pai, no nome de Jesus, nós temos no nosso coração uma espera, e não é essa espera do mundo que tem declarações do tipo, tomare que dê certo. Não, Pai, a nossa esperança, ela é Elpis, ela é a convicção, com a certeza que o Senhor vai fazer tudo a nosso favor. Pai, nós esperamos, porque há em nosso coração a direção do descanso nessa hora. Pai, no nome de Jesus, que a minha amiga, ela esteja agora nessa posição de descansar, de descansar, que ela agora coloque o seu coração apaziguado nessa convicção de que tu estás trabalhando, se movimentando, e o que ela precisa fazer, querido, é descansar em ti. É cooperar contigo descansando. Querido, que agora, nesse momento, essa amiga esteja abraçada por essa verdade, que ela esteja apenas cooperando, cooperando contigo, deixando tu ser aquilo que tu és, Deus, Deus provedor, Deus que cura, Deus que reconcilia, Deus que traz a solução onde não existe, Deus que faz acontecer tudo o que é preciso a nosso favor, então que ela agora receba de ti esse entendimento em nome de Jesus, do posicionar-se em descanso, em fé e em descanso. Querido, eu te agradeço porque nós estamos no lugar seguro, tu és o nosso solo firme, tu és a nossa convicção, tu és a nossa certeza. A tua palavra nos diz que se tu és por nós, quem será contra nós? Querido, nós podemos entender agora com a tua mente, com a mente que é a tua, que se abre para um novo entendimento, se abre para a renovação de que nós vamos estar cooperando contigo e entendendo que o Senhor vai trazer o que precisa ser trazido para o nosso bem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo o pensamento contrário a essa vontade, e todo o pensamento diabólico, articulado para te desgastar, para trazer ao teu coração ansiedade, está agora eliminado, posto por terra, cancelado, em nome de Jesus. Todo o pensamento contrário à vontade de Deus, nós agora tornamos cativos, em nome de Jesus, a obediência de Cristo, Jesus. Todo o ânimo dobre, indeciso, sugestionável a qualquer influência satânica, agora esteja controlado, apaziguado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, nós estamos nos colocando em ti, nós estamos nos apossando de todo o potencial da tua vida que existe em nós agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há refrigério para esta amiga, há sossego para esta amiga, há paz para esta amiga, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, eu quero que você, nesse momento, se concentre. não nesse comportamento que a pessoa que está aí tentando te hostilizando, tentando sem conhecimento de Deus, essa pessoa tem tentado te hostilizar, essa pessoa tem tentado ser indiferente contigo e te machucar com essa indiferença. Essa pessoa tem tentado se movimentar com atitudes e com comportamentos que são o tempo todo comportamentos de retaliação, te retalhando, te recriminando, te tentando fazer com que você se sinta menor, tentando te reduzir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por trás de tudo isso, você precisa entender que a tua luta não é contra isso. A tua luta é contra aquilo que está sugestionando essa pessoa a viver assim. E você tem a mente de Cristo. Você consegue ver além de toda essa mazela satânica. Você consegue ver além e acima de tudo você consegue enxergar e consegue perceber e consegue crer e ter motivos para amar. Você tem motivos para amar porque no teu coração Jesus colocou um depósito generoso do amor dele. Amém. E você não vai ficar focada nessa hostilidade, você não vai ficar focada nessa retaliação, você não vai ficar focada nessa indiferença, você vai olhar com os olhos do teu pai e vai enxergar que você tem uma postura de amor e vai proceder com essa postura de amor. Sabe por quê? Porque você vai andar na contramão do inferno. porque quem vai ficar é você e o inferno é que vai sair porque esse território é da filha do Senhor que é você. Esse lugar, esse chão, essa terra é tua e nela vai manar leite e mel. Essa terra da tua casa é tua. Olha para esse solo e diz, esse solo aqui é o meu solo, é o meu lugar. Eu estou em solo fértil, solo da graça de Deus e eu vou permanecer e as trevas vão sair. Posicione-se nessa crença, posicione-se nessa firmeza de fé, nessa convicção. Deus tem mais para você e você, nessa firmeza, você está cooperando, você está descansando, nessa firmeza, você está deixando Deus ser Deus. Retrocedendo, você não está deixando Deus ser Deus. Elimine agora qualquer hipótese de retroceder. qualquer hipótese de retroceder e diga-se que eu vou permanecer porque quem vai me sustentar é o Senhor. Isso não é temosia. Permanecer numa direção de Deus não é temosia, é convicção de fé. Amém. É certeza do Pai. A gente volta já. Voltando com o Espaço Feminino e hoje, sexta-feira, é dia de uma sugestão muito legal para você que é o nosso Curtindo a Vida. Dê uma olhada aí no que a Dani vem trazendo para a gente. Está começando mais um quadro Curtindo a Vida. Hoje eu vim curtir a Vida numa aula de jazz. Eu vou aproveitar a minha vida e espero que vocês gostem também. Vamos curtir a vida? Fica. Vamos entrar um pouquinho na sequência. Cresce. É igual com o início, Claudio. Agora você vai puxar a perna, ó. Vai abrindo. Lá de pro outro. Dois feitos. Oito. Sete. Seis. Pode dançar. Pode dançar. A última. Sete. Só para os pés. Peso. Peso. Aí. Isso. Escreve. É só. Vem. Descubra lá. Descubra. Esquerda. Pena direita. Isso. Vai, pé, pé. Dança. Cresce. Cresce. Tão pés. Tão. Abre a perna. Vai, pé, pé. Olha. Um. Tão pés. Escreve. Aí, você pode. Vamos lá. Vem cá. Sete. Oito. Abre. Um. Pela frente. Dois. Três. Eu vou juntar a perna esquerda na minha perna direita. Juntei, ó. Quatro. Aí, esse braço vai dentro de baixo do meu braço. A gente vai se soltar. Seis. Sete. Oito. Brachazinha sua. Cinco. Seis. Sete. Oito. A perna. Cinco. Seis. Direita. Sete. Oito. Só bebe aí na minha mão. Tô suzinha quando a gente estiver andando em alto alto. Tá? O nome da sua lâmina é Chess Walk. Um. Um. Depois de curtir a vida numa aula de jazz, eu tô aqui com a Kelly que vai passar algumas informações pra você que tá assistindo a gente que quer curtir a vida fazendo alguma atividade física, alguma aula de dança. Nada de ficar parado, hein? E aí, Kelly, como é que eles podem fazer pra curtir a vida fazendo uma aula de dança? É, podem vir aqui no Conservatório de Dança que fica aqui na Barra da Tijuca e a gente tem várias modalidades. Jazz, dança moderna, dança contemporânea, street dance, dança do ventre. São tantas que a gente até esquece. E aí, a gente, você pode procurar no site nossas informações, nossos horários www.conservatóriodedanca.com.br Nosso telefone é 2431-3026. A gente atende todas as facetadas desde um ano e meio que é aula de estimulação à dança para as crianças bem pequenininhas até sem limite de idade. Todo mundo pode vir fazer aula. Maravilha, obrigada, Kelly. Viu, pessoal? Todo mundo, hein? Não tem desculpa. Vamos curtir a vida dançando. Dani? Oi? Você vai se movimentar agora? Você viu que eu consegui algumas coisas? Não vou se movimentar. Amiga, você que fica ouvindo só essa voz da Dani agora está vendo ela no vídeo num Curtindo a Vida? Essa sou eu. Mas essa é ela que tem que se movimentar. E a aula de Pilates vai fazer, amiga? Olha, eu entrei na academia mas estou só no aeróbico. O Pilates ainda não tido coragem e eu acho muito pesado. Ah, meu Deus! Tá vendo? Um dia eu chego lá, Márcia. Meu Deus. Meninas, hoje no Espaço Feminino de Sexta-feira a gente tem esse encontro pra conversar com você trocar uma ideia com você e hoje o assunto é Ministério Pastoral Feminino com a Adriana Tosi pastora Gisela Xavier e pastora Sandra Lencar nessa caminhada dessa... de pensar esse esse Ministério Pastoral. Pastora Sandra, o Ministério Pastoral ele... a gente sabe que é um dom um dom ministerial. Isso a gente lê ali em Efésios, né? Sim. Existem muitos dons ministeriais que esses dons ministeriais eles são dons dados por Deus pra edificação do corpo de Cristo. A gente tem que ter muito em mente porque a gente pensa às vezes que isso é um rótulo é só um título, não é? Ah, essa questão de ser pastor é algo que uma denominação é que decide, não é? Isso é um equívoco, né pastora? Com certeza. É um equívoco e eu acho que também a gente está caminhando devagar pra cumprir os cinco ministérios dentro da igreja. Porque na verdade a igreja tem levantado muitos pastores, entre aspas, né? Nem todos são pastores, né? Daqueles que são chamados de pastores tem os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, né? Mas a princípio todos são pastores, né? E eu acho que a igreja está caminhando muito devagar pra fazer acontecer os cinco ministérios dentro da igreja. E a gente tem que entender que essa dádiva que é esse dom de Deus que é esse dom ministerial ele vem do Pai e a gente tem que ter muita certeza a cabeça muito assim clara sobre o objetivo de cada um desses dons pra gente poder entender que a igreja vai crescer e vai se edificar na expansão desses dons. Exatamente. Vai cada um atuando. Desse conjunto, né? Desse conjunto. Então, eu acho assim que a igreja está caminhando devagar pra cumprir essa visão na sua totalidade. Na verdade é essa e eu vejo assim líderes das igrejas das denominações muito sobrecarregados também porque eles têm que cumprir os cinco dons. E na verdade com certeza ele não foi chamado para cumprir os cinco dons. Engraçado. Eu até vou colocar uma coisa aqui. Na verdade vou até passar uma experiência minha. eu praticamente exerço o meu ministério porque eu tenho o ministério já revelado e praticado. E eu não tenho a patente eu não fui ordenada a pastora eu sou obreira da minha igreja. Eu queria estar colocando aqui tanto pra pessoa que está em casa quanto pra nós aqui estarmos pensando nisso. Vamos por no meu caso eu já desempenho prego quando precisa pregar cuido de pessoas tento ajudar a administração da igreja já exerço algumas funções dentro da obra de Deus. Qual a diferença de exercer com a ordenação e sem a ordenação? Pastoral. Minha querida é assim a ordenação é só um reconhecimento do homem da instituição do corpo ali corta até a palavra paga a palavra instituição do corpo ali da igreja o corpo de Cristo a igreja ali reunida é um mero reconhecimento porque o dom já vem de Deus já vem de dentro da pessoa recebe o que é dom e dom a gente sabe o que é dádiva não é isso? É um presente tá? Você não pagou pra ter aquilo foi dado a você de graça esse dom ele veio e aí você recebe esse dom e aí você começa a atuar porque ele tá em você ele foi recebido por você ele foi recebido em teu espírito porque a autoridade ela tem que estar em você não na patente sim mas eu penso assim ou tem uma diferenciação não Adriana é como eu tô te falando você recebeu o dom ministerial e o dom ministerial você no momento em que recebe esse dom você flui você começa a efetivamente viver o dom e quem está à sua volta vai reconhecendo o que acontece é que existe é consequência existe o momento em que o povo existe o momento em que aquela igreja aquele corpo de Cristo ali reunido eu não tô falando denominação ele reconhece ele reconhece aquela aquela dádiva dada a você entende? ele não ele não ele não vai te dar autoridade não vai te dar exato ele só faz reconhecer aquilo que Deus já te deu como dom e que você tem exercido com autoridade porque no momento em que você exerce com prontidão com amor com dedicação com empenho você tem autoridade no exercício porque você está fazendo assim agora o reconhecimento que você até usou o termo patente aí eu até fiz assim entre aspas né até fiz assim essa confirmação sabe por que eu falei patente? porque a gente tem visto uma corrida do ouro né também mas aí é uma convenção humana porque o pastora Sandra eu nunca te cortei naquela hora mas desculpa aí mas é só eu tive um contato com uma pessoa que eu fui cumprimentá-la e eu falei ô pastor tudo bom? aí ele falou aí ele me viu chamando ele falou olha eu queria só te esclarecer uma coisa pra você eu vou esclarecer eu falei pois não eu não sou pastor aí eu tudo bem você não se pede desculpa pra isso sim tudo bem ok aí ele disse não sabe o que é porque eu cheguei aqui todo mundo me viu de terno e gravata aí começaram a me chamar de pastor eu fui deixando 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 mas na realidade eu não sou olha a situação é tá entendendo? mas aí você aí você pode dizer assim ô meu Deus será que é Deus que tá fazendo será que Deus é assim embolado desconjuntado desconcertado desorganizado nada disso esse dom você recebe você recebe e o reflexo disso é uma é um exercício espontâneo é isso que eu falava você começa a praticar e exercer a função Priscila não acontecia isso mas eu acho mas o que eu acho às vezes Márcia assim às vezes pessoas têm o dom mas elas elas estão andando por tantos lugares elas não criam raízes se não criar raízes não tem como não vai ter o reconhecimento do corpo de Cristo esse é um problema muito grave pessoa não tá bem aqui ela tem o dom ela não tá bem aqui ela vai aqui amanhã ela tá em outra igreja depois em outra igreja como é que o dom vai ser reconhecido pelo corpo de Cristo? sabe por quê? porque não tem é precisa pedir do Senhor uma mente que é a mente de Romanos capítulo 8 é uma mentalidade do Espírito a mentalidade do Espírito ela é paciente ela consegue enxergar porque Deus é atemporal correto? ela consegue enxergar um tempo que é um tempo devido é um tempo de Deus por exemplo eu cheguei aqui no Rio e estive na nova igreja e fiquei desde 2007 lá as pessoas vinham até mim e me chamavam pastora Marcia pastora Marcia e ali eu fui e chegou um dia que foi o dia que até o Isaac viajou o pastor Maurício chegou olha gente eu não tô aqui ordenando não eu só tô aqui dizendo que a pastora Marcia a partir de hoje é pastora aqui na nossa igreja olha só então quer dizer se você tem paciência pra viver aquilo que Deus tem pra você é como você tá falando fica de galho em galho fica de galho em galho querendo ser reconhecida pelo homem mas eu acho que quem fica de galho em galho é aquilo que você falou no início é buscando essa autoridade que ela acha que recebe quando é recebe só do homem confirmada é com certeza aí você já tem autoridade quando você recebe de Deus o que dele vem de autoridade pra você você sabe que é de nós não confirmar aquilo que o senhor já deu porque ele dá pra quem ele quer e correr a gente já tem visto também muita gente correr do chamado eu tive uma experiência assim eu venho de um segmento que não reconhecia a mulher pra ser pastora fiz um seminário que também não reconhecia dava muitas ferramentas mas não pra você ser pastora a verdade é essa podia ser missionária podia ser muitas coisas então eu não tinha expectativa de ser pastora e muitos anos antes de eu ser entre aspas ordenada separada apresentada minha amiga que trabalhava comigo no consultório há muitos anos ela falou assim Sandra você é uma pastora ela perguntou pra mim eu falei não eu não sou você sabe que na minha denominação as mulheres não são ordenadas ao ministério pastoral ela falou Sandra vou te perguntar de novo você é uma pastora aí você entendeu né aí eu fiquei olhando pra ela assim meus olhos tinha cheiro ela falou eu sou ela falou você é dá vontade de chorar até agora não é não dá vontade de chorar até agora que coisa isso sim muitos anos antes né é aquela coisa Pedro você me ama é Pedro você me ama que coisa sabe é não é isso é isso mesmo é porque assim a gente tem que entender que a graça ela é a graça de Deus ela é multiforme né e Deus ninguém coloca ele dentro de uma caixinha diz pra ele consegue envelopar ele e o dom ele é dado aos homens e falar da palavra homens ali é ser humano as pessoas é ser humano as pessoas é entendeu as pessoas a gente a gente acha que Deus é tão limitado que age de acordo com o nosso sexo isso é uma ignorância espiritual ou então ficam fundamentados na condição e na realidade da mulher na época sim que naquela época houveram teve algumas palavras vindas do apóstolo Paulo mas isso por conta de um contexto por conta de uma realidade daquela época cultural mas se você for ver ali mas se você ver quem é contra existem algumas pessoas eles usam esses versículos eles usam essa justificativa mas é completamente errônea pra ser contra o ministério pastoral feminino e eu conheço pastores que são contra sim tem tem uma grande ala da igreja tem visões também onde a mulher ela pode ela pode visitar ela pode dar aula que forma todo esse esse aparato o contexto mas na hora de por exemplo poder batizar na hora de servir uma cena não pode aí é o pastor que tem que ir mas sabe o que acontece é porque a gente é mas não tem coerência sabe por que não tem coerência não tem coerência não tem coerência essa coisa sabe por que porque o que vem de Deus tem coerência entende o que vem de Deus tem coerência é organizado Deus não nos olha Deus não nos olha se você é homem ou se você é mulher ele nos olha através de Jesus e ponto final e o versículo é claro nisso não sei se alguém escolheu esse versículo mas tem um versículo que é claro nisso e fez os quatro é eu escolhi esse versículo não mas é o que eu estou falando é o que eu estou falando é o que eu estou falando é claro é isso não mas isso não tem problema todo mundo pode escolher o mesmo versículo não tem problema eu sei que é o que eu acho não é um problema ainda bem que esse não é um nova tradução na linguagem de hoje eu peguei na nova tradução agora gente olha só sabe que uma coisa que eu acho lindo sabe uma coisa que eu acho lindo é que assim é que nós não precisamos ficar atrás de disputar exigir brigar por conta de reconhecimento de A de B de C só por quê? por conta da necessidade da seara da obra da carência e uma coisa olha gente do céu é o seguinte o que que se diz a palavra a respeito dos sinais eles vão seguir aqueles que creem você crê que Deus te deu esse dom ponto final por isso que ela perguntou Sandra você é a pastora? aí a Sandra o ponto é esse é você Sandra vou te perguntar de novo é a pastora? você disse é os sinais seguem eu quero eu quero que você me diga pastora Sandra aliás não vai dar pra dizer porque fui na igreja abençoada aqui quantidade de a igreja uma igreja curada uma igreja abençoada uma igreja fui na igreja da pastora Gisela uma igreja com o coração livre de ofensas uma igreja amável com os seus problemas com as suas dificuldades óbvio óbvio vamos encontrar seres humanos então vamos encontrar dificuldades desafios mas você vê a quantidade de frutos e de sinais que te seguem pastora vidas restauradas vidas restauradas o que você tem exercido Adriana vidas restauradas vidas abençoadas contra fatos não precisa ter argumento argumento nenhum tá aí pronto calou silenciou é só isso o apóstolo Paulo ele não apresentou febre né porque ela podia ela pregava ela apresenta para o outro em toda palavra você vê entendeu em toda palavra você vê mulheres que sobressairam e se eu fosse parte de um ministério que não que não aceitasse eu ia trabalhar do mesmo jeito exato os sinais iriam acompanhar do mesmo jeito sim eu trabalhei a vida inteira desde a minha juventude assim fazendo muitas coisas muitas coisas e pensar o que será que eu vou ser quando crescer né quando crescer a minha mãe quando foi ordenada a pastora o bispo Macares naquela época eu fiquei três horas conversando com ele ele falou assim olha nós não ordenamos pastora mas ele não queria ir contra os meus pais já que meu pai sentia que a minha mãe ela iria pastora ele falou então nos ministérios da nova vida de Campo Grande ali na sua igreja ela vai ser pastora quer dizer ele não abriu essa ele tinha uma visão mas você vê que hoje as coisas se expandem as coisas se expandem porque a gente não tem como é aquela coisa é tão interessante aquele aquele momento em que os líderes judaicos se reúnem e eles estão ali decidindo como é que iam matar Jesus e tal e um deles disse olha será que vocês estão perdendo é o tempo de vocês sabe por quê porque vocês podem querer matar ele mas se é de Deus o que ele traz é ele vai morrer e o negócio não vai continuar vai continuar porque já teve um que se levantou dizendo que era esse que era Messias já teve outro e eles morreram acabou o povo se dissipou pronto a conversa foi embora se esse é o Messias mesmo vocês não vão ter como então é aquele negócio gente se isso é de Deus olha aí vocês estão vendo a coisa não tem como é de Deus está crescendo está fluindo está crescendo eu acho que nesses últimos momentos da igreja por necessidade mesmo do evangelho avançado o corpo de Cristo ser edificado que esse é o objetivo eu me lembro assim eu fui ordenada em 99 em 99 na nossa denominação Nova Vida na época só tinha uma pastora naquele momento pastora essa que depois veio a falecer eu fiquei anos na Nova Vida só tinha eu de pastora tinha congressos de pastores retiro só tinha eu de pastora de constrangimento na época os bispos muito amáveis comigo muitas vezes eu disse bispo eu acho que eu não vou nesse retiro só tem eu de mulher não você deve ir eles sempre foram assim muito na frente foram muito ousados na nossa denominação eles foram sempre muito ousados então mas você veja hoje quantas pastoras a gente tem e sabe o que eu acho lindo e sabe o que eu acho lindo de ajudadores eu acho lindo essas mulheres sabe embora muita gente não aceitando criticando essas mulheres lindas se levantando e dizendo eis-me aqui senhor que linda é verdade mulheres dispostas mulheres com coração livre de ofensas ofendidas e até outrajadas e até desvalorizadas mas elas estão ali por amor ao reino de Deus elas não se importam sabe vem as pedradas elas se erguem se levantam imbuídas de um amor verdadeiro e legítimo pelo senhor eu fico achando isso assim sabe aquela coisa nossa que lindo que maravilhoso sabe isso me me alegra entende porque eu vejo mulheres que não estão nem aí se o título se vão reconhecer se não vão reconhecer e não querem não se impõem nesse sentido mas elas elas se impõem na seguinte coisa não vou abrir mão do arado na minha mão do chamado do dom é uma chamada vocacional isso o arado está na minha mão e eu vou cumprir com o meu trabalho agora eu vou só te dizer uma coisa minha querida o arado está na tua mão não é e você não larga não é isso se tirarem o arado da tua mão o problema vai estar com quem tirou isso ele da tua mão não é teu o problema não é teu fica em paz e ele é fiel para te constituir como ele deseja quem constitui e destitui não é o senhor e ele te capacita para tal então pronto o que é mesmo Letícia o que nós temos agora porque eu já esqueci tudo é o seguinte amiga olha só você que está fazendo aniversário hoje eu queria dedicar esse felicidades a todas as pastoras queridas que estão fazendo aniversário hoje Deus te abençoe e te guarde minha querida está aí o texto que é só para você desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha viu ele trabalha para você que espera nele Isaías 64 versículo 4 e eu estou aqui falando o versículo para você mas as duas falando ali comigo a situação desse programa ah meu Deus a vitória agora o problema é sublinixer o pastoral feminino mas Marcia elas estavam aqui conversando o seguinte ela já tinha perguntado qual é a diferença na nossa vida do antes e depois da ordenação do reconhecimento né assim eu percebi uma diferença né a diferença primeiramente eu vou contar a minha experiência a diferença é assim Deus te dá o poder de escolha e se você escolher ser ordenada ele também vai estar contigo de uma forma tão maravilhosa que assim eu fico pensando como é que alguns ministros caem assim não é porque Deus não cuidou Deus não protegeu Deus não falou Deus não puxou ele para não deixar ele cair porque o que eu senti da parte de Deus foi eu agora estou contigo para fazer acontecer o dom que eu te entreguei porque é uma escolha que você também faz quando você diz é tá eu vou ser ordenada porque aí é um testemunho público é e uma coisa que é certo dizer é o seguinte que existe uma questão que você precisa entender que é muito mais relevante por isso que eu enfatizo que você entenda que você tem do Senhor recebido dele o dom dele ministerial pastoral porque senão você fica é é colocando a a o reconhecimento do homem com um peso e com um valor muito maior do que o próprio dom de Deus é com certeza entendeu é claro e é um fato que Deus imbuiu a igreja de autoridade e quando essa igreja usa da sua autoridade para esse reconhecimento ela está cooperando com Deus também e nós validamos esse reconhecimento ninguém vai estar se impondo é onde não há o reconhecimento você tem que ficar esperando no Senhor óbvio mas está exercendo ali aquilo que você tem chamado porque você está entendendo que a igreja também tem autoridade para essa essa ordenação mas quem sofre quando essa essa esse reconhecimento não acontece é o próprio corpo é é o próprio corpo por isso que assim é importante você ser reconhecida altamente muda muda claro né porque aí você tem da igreja esse reconhecimento isso é lindo a igreja confirma isso ela cresce também ela é pronto a palavra é essa gostei crescimento com relação a isso tudo é porque tem coisas que daria até para estar comentando porque vocês já sabem de alguma coisa que eu falei aqui mas não convém porque está no ar mas existem algumas coisas que acontecem durante essa trajetória até que isso aconteça é aquilo que você falou quem tirou quem segurou o porquê segurou é com Deus porque se for de Deus mesmo uma hora ou outra isso virá sobre a pessoa pois é agora quem tem o coração no reino de Deus na obra dele no próprio Deus abre mão de qualquer bobagem de qualquer tolice imaturidade em prol de um chamado e reconhece um chamado é brilhamento para a gente com certeza agora gente olha só segundo Letícia capítulo 1 versículo 8 estouramos 8 minutos a gente vai para o intervalo do final da Já se um louvo a Deus bom é o seguinte esse programa ele tem que ser filmado no intervalo já falei né mas é olha gente estou aqui nesse encontro de sexta-feira com a pastora Sandra Alencar pastora Gisela Xavier e Adriana Tosi agora a gente sabe que existem muitas mulheres que tem um trabalho muito lindo né e que muitas vezes elas nem já que estão brigando muito por esse negócio desse reconhecimento de pastor já que vocês estão brigando fiquem aí brigando que eu tenho mais o que fazer aí elas estão lá né vivendo seu ministério pastoral mas sem reconhecimento de ninguém porque é tanta briga e elas não estão preocupadas não tem tempo para brigar é isso que você falou é tanta briga eu tenho uma irmã na igreja que é assim que nós já queremos queríamos já confirmar esse chamado ela falou assim não deixa como eu estou meu marido é pastor mas ela trabalha tanto ela acorda de manhã ela olha ela faz batalha espiritual ela vai visitar ela leva a santa ceia ela faz tantas coisas e na hora que eu quero uma visita assim que eu preciso de mais reforço eu telefono para ela vai comigo quer dizer são pessoas maravilhosas que tem se levantado que tem caminhado mais uma milha e realmente vai valer a pena eu gostei de entender isso olha durante anos eu fiquei na igreja meu marido pastor eu nessa batalha aí ajudando fazendo 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 mas muitas pessoas chegavam assim aí eu queria fazer um gabinete com o pastor eu atendia muitas pessoas mas sabe aquelas pessoas eu quero fazer o gabinete com o pastor então o pastor muitas vezes ele está sobrecarregado tem alguém ali ajudando que é pastora mas as pessoas querem fazer o gabinete com o pastor no momento em que eu fui ordenada isso quebrou as pessoas se sentiram livres se sentiram livres para procurar eu entendo se sentiram livres porque agora não está tudo sobre ele não estava mais tudo sobre ele então eu fui entender assim porque eu também não fiz questão durante muitos anos né a gente está lá 20 eu estou ordenada 10, 11, sei lá 12 então durante muito tempo eu fiz mas depois eu entendi que se eu recebesse a ordenação eu poderia realmente funcionar como uma ajudadora real maravilha porque o corpo precisava de outro pastor é porque existe um equívoco de achar que o pastor a esposa dele é pastora também exatamente isso é um equívoco isso é uma imaturidade cristã de dizer assim ah ele é pastor mas ela é carinhosamente chamada de pastor isso é um equívoco isso é um equívoco porque é pesado para ela muito pesado eu já vi eu já vi mulheres dizendo assim meus queridos eu não sou pastora nem carinhosamente muito obrigada eu vejo também é não sério mas ela ela eu vejo isso eu vejo uma mulher quando ela se posiciona dessa forma com uma 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 clareza sobre o que ela recebe do senhor muito grande eu tenho tenho mulheres que eu conheço a esposa até do pastor Maurício Fragali que é o meu pastor a Denise Fragali ela mesma diz esse dom ministerial não tenho eu não 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 vi não tenho recebido do senhor isso é ela é uma constatação dela e a gente tem que respeitar isso tem que respeitar certo e assim já a Deise a esposa do pastor Elinho da academia da fé ela reconhece esse dom ministerial na vida dela isso é pleno isso é uma coisa plena isso não tem que ser uma forçação de barra não tem que ser porque carinhosa isso não é uma convenção humana gente isso é um dom de Deus e tem o dito essas confirmações essas ordenações é em cima da necessidade da igreja claro da igreja como você falou isso é sério isso é corpo de Cristo é corpo de Cristo como você falou havia necessidade de ampliar até para diminuir a carga do pastor eu tenho uma amiga quando ela se casou casou com um rapaz que era professor de educação física e ela é psicóloga no belo dia ele foi ordenado ao ministério pastoral ela ou ele? ela não desculpa ele ele e agora ela dizia de uma hora para outra eu sou esposa de pastor eu não sou esposa de pastor eu sou esposa de professor de educação física e quando a igreja começou a chamar ela de pastor minha pastora não sou muito menos eu não sou porque realmente a igreja ela vai sabe exigindo e cobrando colocando você num lugar então tem que ter essa clareza de fato eu não sou ou de fato eu sou né quanto mais clareza a gente tem mais a gente pode de fato trabalhar e Deus não é Deus de confusão não é não adianta você achar que você está confuso se você está confuso é porque você não está ouvindo a voz de Deus é porque você não não está com com o entendimento aberto Deus não é confuso vamos olhar uma trajetória de vida vamos ver o que que você tem feito vamos observar e tem eu conheço amigas queridas que são pastoras e os esposos não eu também tenho amigas que são pastoras e o esposo não e o esposo assim grande homem de Deus que entende assim não ela tem um chamado ministerial eu acho isso fantástico tranquilos e assim mas sabe o que é o nome disso maturidade cristã espiritual maturidade quando ele diz assim o meu ministério o meu dom ministerial eu tenho recebido está ali está lá esse é aquele mas esse do ministério é dela e ali conjuga isso muito bem atua muito bem há uma harmonia há uma concordância uma coisa aí você vê né Deus ainda chama minha pastora e tudo né é muito lindo é muito lindo agora eu quero que vocês dediquem aí seus versículos a essas mulheres maravilhosas que estão no ministério pastoral a vocês mulheres queridas pastoras queridas que estão acima de qualquer tipo de é dúvida e tem do senhor recebido e tem tido amor pela igreja amor até tem amado até aqueles que não compreendem tem respeitado até aqueles que compreendem não tem agido com nenhum tipo de equívoco nenhum tipo de coração cheio de ofensas você que tem teu coração livre de ofensas tem agido em amor em simplicidade em humildade receba o nosso carinho a nossa admiração o nosso respeito por você querida pastora e os versículos das meninas quem vai começar Letícia Adriana Adriana vamos lá eu não preciso mais de roteiro eu tenho Letícia nisto não há judeu nem grego não há servo nem livre não há macho nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus aí a minha versão é não há homem não há mulher não tem sexo quem vai agora? pastora Gisela está lá em 1 Pedro 2,9 eu amo todos nós fomos isso mas vós sois vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa e povo adquirido nós somos povo dele todos nós para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz oh Deus simples assim né é simples é simples pronto acabou ponto final fala pastora Sandra então esse versículo em especial eu espero que esteja ali na nova tradução diz foi ele quem deu dons as pessoas e ele escolheu alguns para serem apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão a fim de construir o corpo de Cristo glória a Deus é isso maravilha é isso agora nós ficamos com a Rinodê e vamos para o intervalo mas tem o final do programa ainda a quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida a Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307 torne-se um consultor Rinodê Rinodê 20 anos fazendo sua vida melhor voltando com o espaço feminino tipo bloco bloco do chá esse é o bloco do chá do chazinho ai gente foi tão bom conversar com vocês sobre o ministério pastoral feminino espero que isso tenha ajudado muito as meninas ajudou não ajudou? ajudou ajudou e falou falou? agora é o seguinte olha só coração livre de ofensas viu gente porque a gente tem que entender que muita gente não vai compreender imediatamente tudo mas aquele que nos chamou reconhece né Márcia e assim o importante é com relação as jovens eu percebo assim que na medida em que vai se amadurecendo as pessoas vão reconhecendo e nós também temos mais facilidade de reconhecer o nosso próprio ministério mas eu vim de um tempo assim da igreja que as jovens já eram estimuladas no serviço da obra de Deus os rapazes também eu percebo assim que hoje a gente está demorando para reconhecer o jovem de 20 anos às vezes ele não percebe que ele pode ser grandemente usado pode ser enfim separado pelo ministério pastoral então assim vamos falar também as jovens que estão nos assistindo as moças as adolescentes as meninas se preparem porque a urgência porque eu quando eu era criança pequena lá na minha casa eu parecia um louva a Deus sabe aquele bichinho bem magrinho pois é mas desde ali a minha mãe sério gente eu pregava pequenininha e a minha mãe sempre buscava ela sabia que eu amava a palavra e eu não pregava porque eu ouvia uma fita de alguém e decorava aquela mensagem e reproduzia nada ela não era uma pregadora pequititinha não eu tinha um chamado ministerial e minha mãe zelou por isso cuidou disso eu acho que isso ela reconheceu que bonito precisa ser zelado na igreja precisa ser vislumbrado pelos líderes e cuidado porque eles precisam crescer espiritualmente a fim de serem plenos nesse dom ministerial a maturidade e pastora Sandra o endereço da igreja pastora Gisela o endereço da igreja de vocês fala pra ela então nossa igreja igreja de nova vida de campo grande fica ali na rua barcelos domingos 187 bem no centro de campo grande temos cultos aos domingos pela manhã e à noite 10 e 19 horas segunda-feira nós temos um encontro de oração quarta-feira um encontro de famílias que eu estou dirigindo dando estudo para as famílias e sábados grandes grupos de jovens pelas casas tem sido um trabalho maravilhoso pastora Gisela é na zona oeste também né então é na rua Dom Pedrito 43 na rua da regional e a gente está sempre se encontrando lá no domingo de manhã que é a escola bíblica dominical às 9 horas de noite às 19 horas eu cujo louvor e adoração quarta-feira também estou à frente que são as famílias também a rua da vitória e segunda-feira é o nosso culto de libertação é o dia que a gente leva as pessoas que precisam de ajuda né de salvação fala Adriana essa igreja igreja do Nazareno no recreio rua Jorge Emílio Fontenelle número 803 quarta-feira também quarta-noite às 19 horas domingo escola dominical às 9 e à noite culto às 19 e 30 ai eu vou falar domingo nove igreja nove igreja avenida das américas 10.300 nove igreja tudo de bom maravilha a gente se encontra então beijo e aí o o o o o o o o Tchau, tchau.